...projeto que é administrar Sobralha com honestidade, com sinceridade. Gostaria de dar uma satisfação para o povo aqui, e o pessoal que não está em Sobralha não está sabendo, né? Alguém já me perguntou quando eu cheguei, mas por que não aconteceu o Festival do Leite? E eu quero dar uma explicação para vocês. O Festival do Leite não aconteceu esse ano porque a gente não tinha recurso disponível para fazer o Festival do Leite. E a outra coisa, quem criou o Festival do Leite em Sobralha, vocês sabem que foi o Roberto, não foi? Roberto está doente. Nós não achamos justo a gente fazer o festival e contrair uma despesa para o município sem a presença dele. Por isso a festa não foi cancelada. Ela não foi cancelada. Ela foi suspensa, ela foi adiada. Assim que o Roberto voltar, Deus abençoando, né, que a gente está pedindo a Deus todos os dias para que ele volte e volte com a saúde assim perfeita. Nós vamos fazer uma festa para o Sobralha e esse ausente. Quando? Não sei. Quem sabe é Deus. Da mesma maneira que Deus deu força, deu coragem para todo o Sobralha e essa reunião aqui hoje, ele vai nos dar condição de voltar a fazer o Festival do Leite em boas condições, escondendo condições que o Roberto possa estar participando com a Jato. Eu agradeço vocês assim de coração. Eu agradeço a Deus por ter dado essa oportunidade para a gente. Eu venho aqui hoje, tanta gente. Ver os seus legumes, que prazer. Eu não gostaria de citar o nome não, sabe? Mas eu não consigo ficar sem citar o nome dos seus legumes. Foi meu aluno, já pensou? Hoje ele fala que vai fazer 90 anos. Foi meu aluno da Educação Integrada. Que gracinha. Lecília, olha ali. Foi meu aluno também. Então isso é muito bom, né? É muito gratificante. Ver a Mirelandes, ver a dona Amália que está ali na frente, né? Que na época que eu comecei a trabalhar, ela já estava saindo, mudando de lá. E assim todos vocês, que são filhos dos meus amigos. E vocês também são meus amigos hoje. Eram as criancinhas, os bebezinhos, né? Hoje não são mais, já cresceram. Já tem outros bebês. Então eu gostaria de deixar aqui pra vocês, em nome de Sobralha. Eu trouxe a bandeira de Sobralha pra colocar aqui, pra deixar com vocês ali, né? Essa bandeira vai ser os cinco nos seus. Todo ano vocês vão mandar buscar comigo, conosco essa bandeira, e nós vamos mandar. Vou mandar fazer uma pra deixar com vocês. Porque eu sei que esse grupo aqui é forte. Esse grupo não é de brincadeira, não. Ele não vai deixar de reunir todo ano. Então eu vou mandar uma bandeira dessa de presente pra vocês, tá? Pra vocês guardarem, pra todo encontro vocês estarem com a bandeira de Sobralha representando o nosso município. Aquele município que é a cidade pequena, mas gostosa. Aquele povo acolhedor. Eu tenho certeza que todo sobralhense gostaria de estar aqui hoje. Mas nem todos sabem desse evento aqui hoje. Nem teria condição, né? De comportar todo mundo aqui. Então foi uma ideia maravilhosa. Que Deus continue proporcionando esse amor entre vocês, entre nós, né? Essa necessidade da gente estar junto, da gente conviver, da gente abraçar. Isso é muito bom. Meus parabéns a vocês que tiveram essa ideia, que tiveram esse trabalho, porque organizar um evento não é fácil. É difícil. A gente sabe disso, né? Mas eu sei que vocês vão ter força para continuar fazendo, porque vocês carregam o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo.